Beleza, por algum milagre da dama a gente conseguiu sair vivo dessa batalha na medida do possível porque morreu gente pra caramba Mas estamos vivos, então vamos passar aqui e executar eles E é essa batalha que a gente precisava ganhar pra ter chance de vitória nessa guerra Eu não vou explicar não, mano Mais um pouco Du-du-du-du-du-du meu забio Nossa, só falta vir essa galera também, mano Todo mundo de uma vez só querendo brigar O cara já quis atacar aqui? Ok, vamos ter que defender aqui então Se não der, está vindo dois exércitos aí já para recuperar esse território Então, vou confiar que o Cavaleiro Verde vai aparecer para nos ajudar Eu perdi o melhor? Oxi, eu vi 28 segundos no vídeo de 30 Eu perdi o melhor Hmm, a ariete aqui Esses dois segundos vão mudar minha vida Ah, meu Deus, o que é, deixa eu ver Minha mulher votou em mim, pô Realmente, nem a mulher do cara votou nele, é foda Ah, só dizendo outra camada Bom, coloco vocês aqui Se ele tem dano perfurante, eu confiar que vocês vão conseguir bater nessas torres de cerco deles Essa galera aqui, eu vou deixar só para ativar a torre aqui Vocês aqui, caso eles coloquem a escada Que provavelmente eu vou querer colocar Eu tenho um paladino também para usar, eu vou colocar ele aqui na torre E o escudeiro da infantaria que falta, eu vou deixar ele aqui Beleza, o trabuco, isso nem vai ser muito útil aqui, para falar a verdade Fica aqui, velho Aqui só tem torre? Pode mirar ali, já naquela gazela ali Ah, charge breakers, é algum explosivo É, o Warhammer é muito legal de jogar, a rejogabilidade que esse jogo tem é muito boa Só que obviamente se você for comprar agora, vai parecer que é um jogo extremamente caro pela quantidade de DLCs que tem Mas é um projeto aí de 4 anos já de conteúdo adicional para o jogo, que adicionou coisa pra caralho, então Mas você também precisa comprar tudo de uma vez da DLCs, você compra as que você quiser jogar no momento Espera aí que eu já vejo, Gamenon Fora que o Warhammer, quando você não tem internet, é top Pode jogar Às vezes acontece, né Venham, anõezinhos, venham O primeiro Warhammer deve ficar 50 vezes menos no final do ano, talvez esteja no final de novembro Isso aqui é uma pesquisa no final do ano, mas é um jogo que vai ficar 50 vezes menos no final do ano Cadê a espada aqui? Cadê a espada aqui? Cadê a espada aqui? Vamo lá gente, todo mundo aglomerado aí pra bater com essa galera Vamo lá gente, todo mundo aglomerado aí pra bater nessa galera Vamo lá gente, todo mundo aglomerado aí pra bater nessa galera Vem pra cá vocês, só pra gente chutar essa galera Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Como estamos aqui Ele tá perdendo, mas não tão rápido Ok, ok Mas eu acho que há bastante a unidade dele com as flechas aqui Sobe aqui rápido, meu querido, que coisa tá ficando trinta aqui Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Fecha neles Quebraram o portão Deixa vim Tem que colocar o catapulto aqui e dar um tiro e queima a roupa neles 3 grupos do general estão aqui 4 grupos do general É, vai ser triste isso aqui Estou pronto Exploradores 5 grupos Mas se conseguir livrar essa galera desse lado aqui Tem uma chance Na real É, vai ser Isabel É, vai ser Eu vou virar a catapulta pra lá Vem pra cá Para o reino Nós é a nossa elite Ok, pode atirar... Ok, estou aqui mesmo, né? Eu queria tanto que ele só virassem o arco e atirassem... Que isso? Não sei o que é, mas eu vou matar... O cara de explosivo deles parece um raio, velho... Na recuar só vai fazer a gente apanhar mais, velho... Ou começa defendendo no meio, nem volta, velho... E aí, daqui já dá para virar... Aparentemente dá... Não é cataputo que não tem fogo amigo, né? Mas... Vamos ver se ajuda... É, eu acho que já era, eu tenho que esperar ela... Pessoal, pessoal, pessoal! Pessoal, pessoal! Tava preocupado mais em fortalecer a região da tomba, né? Então achei que os caras atacaram do nada aqui atrás... Vamos, nos ajuda! Quero, pessoal! Pessoal, pessoal, pessoal! Pessoal, pessoal! Corre logo para o botas arqueiro aqui... Eles não correm... Nenhum dos lados que tinha os poderes de afetaria segurou praticamente... Praticamente... Isso aqui é o que mais está saindo bem até agora... Mas tinha mais projétil aqui... E esse lado aqui escudeu muito... E a catapulta não está ajudando, né? Deixa eu mostrar como é que faz catapulta... Só para acabar a batalha, velho... É assim, aprende aí... Uuuuh, é só abaixar um pouquinho... Calma, calma, calma... Tomada 2... É só fazer assim catapulta... Aí, é assim, velho... Acabou, velho... Se eu tivesse feito isso desde o começo, mano... E os Poderis! Nós servemos o Reino! Não é isso! Claro que se você tivesse defendido aqui no meio, também... A vantagem de projéticos que eles tinham é... Comparado com os meus arqueiros... Minha cavalaria não é antifantaria, vou bater em todo mundo. Acabou. Agora que eles só pilhem. Por favor, não ocupe a cidade, obrigado. Malditos anões. Pelo menos não é meu ouro. Você engoliu esse moleque sim ou só a versão do zang gordo, igual o Majin Buu? Eu tenho várias etapas. Aqui a maga pode colocar pele de pedra. Ser Jon, você alcança aqui? Alcança. Perfeito. Deixa eu pegar a cidade deles agora. Seria o fim deles, se eles não tivessem... Pegar minha cidade ali, né? Eu vou lutar porque eu tô achando que vai morrer muito mais gente do que se eu resolver isso aqui. Quer dizer, vai morrer menos gente do que se eu resolver. Então... Vamo lá rapidinho. Tá... Vamo colocar você aqui, Trabuco. Vamo sair daqui. Vamo aqui. Vamo aqui. Cavaleiro Verde vai ruxar igual uma besta enfurecida. Enjaulada ali. Você espera aqui atrás. O que é o rei? O rei? O rei? A batalha, Pelgras! A atirar em um pouco! A rei? O rei? A noite do rei! A batalha a causa! Verso... A batalha! A batalha! Essas coisas feias atiram predas! Vamos fazer a dança que você já perdeu Mais armadura acho que não vai ajudar muito Olha esses anões que tem escudo de ouro Sem usar mod Esse cara é brabo A erfantaria já está chegando Para botar ordem Ser João pode subir Por glória É a sua vontade Nós servimos a escada Isso ai Coloque essa bagaça Nós servimos o rei Relíquias vem aqui dar um apoio moral Vamos fazer esse equipamento Para dar resistência para a galera Todos vão conhecer meu poder Prontos para a chance Prontos para a chance Eu vou para o Reino Eu vou para o Reino Vem para cá, tem um monte de projetos para pegar ali. Para o grail. Vamos usar esse ataque inflamável para chegar brabo. Como é que está de vida ai? Não perdeu quase nada, começou com 1900. Quem conseguir passar correndo para pegar os trondeiros ali, agradeço. Pode ir para lá agora, deixa esse general dele sozinho. Pode todo mundo para lá, deixa esse general ai, deixa o Sr. João vir bater nele. Como é que está o portão ai que eu vou ver, 64? Quase lá. Nós não temos tempo para Petunia. Atenção! 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 Alguém para este homem, você está maluco! Vá! Marque este dia no movimento! Vá! Alguém está construindo! Minha frente é sua! E agora eles estão mortos! Vá! Antes da batalha acabar Certo? Ah não, foi o tempo... Acabou! Cortou, quebrou, a batalha acabou Cutuco! Ataque! Minha força e a sabedoria são suas! Minha força e a sabedoria são suas! Tem como dar errado? Ah, tem! Tá, pode colocar guarnição! Só vou deixar esse negócio de ordem pública aí! Você sabe quem eu sou? Ser João! Vamos colocar para você... Um cavalinha! Cavalo de guerra com bardos! Duques da Bretonha comandarão seus exércitos de cavaleiros montados em poderosos corseis bardos! Aqui a gente pode colocar... Aqui a gente pode colocar... Level 20 que libera aqui, né? Tá! Pode colocar caça inimigos! Desce para cá! Eu poderia usar você para recrutar os pegos para mim... Mas iria quebrar minha economia... Então pega até esse dalguinho mesmo que é o que dá para pegar... Irrela massiva e lamina mortal... Aqui... Serão batalhas delicadas que a gente vai lutar! A primeira é essa daqui... Não tem esse exército que fugiu, né? Vamos lá que a gente tem que eliminar dois senhores... Na batalha! Eu acho que a gente consegue! Vamos tentar! Beleza! Eles foram bonzinhos de esperar a gente já aqui na frente sem fugir... Vamos fazer o nosso melhor aí para... Não perder mais a humanidade dessa batalha aqui... A batalha é a senhora! A crew Bretonha! Platinum! Depois eles! Coloque eles bem! Coloque eles! Coloque! Olha a pedra! Tudo! Lord of Bretonha! Astrid! A speed! Moving pace! Quase lá! Não caiu ainda! Não caiu ainda! Seu original do Pereira tem que terminar o que ele começou! Eu queria fazer essa galera aqui correr antes da gente... Partir para a briga! Mas acho que eu não vou ter tempo para isso! Eu estou com você! Lord of Bretonha! Tomou! Tomou na lateral! Tomou de novo! Caiu! Pode avançar aqui gente! Atira! Trembuche pronto! More! Horda isso meu Lord! Não vai! Atira ali no General inimigo... Avança aqui! No momento! Com o vento! Não vai! Nesse valor! Fortite! Muito rápido! Fortite! 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 Eu vejo glória! E速amente! Vamos ver se esses três chegam batendo esse calangro rapidinho. Sem complicações. Eu acho que ele consegue. O Sauron vai ser um pouco mais difícil, mas esse calangro aqui eles conseguem. Ele está quase escorrendo aí. Jogaram as bombas. O Generador está quase... só tem essa aqui que acaba essa bagaça. Os dois exércitos somem. Quase lá. Voltou o Cidadão Rápido. Para o rei. Vamos lá, pega ele. Acabou-se. Muito bom. Mais uma vitória para Sir Edinaldo. Beleza, vamos executar. Minha força e sabedoria são suas. Muito bom. Agora a gente pode vir até aqui. Vamos acampada. Sir Edinaldo, você poderia ganhar um Pegasus agora. Ganhará. O mais puro dos Pegasus diz a lenda que era descendente de Glorfinial. O poderoso cursel de um dos irmãos do Grau. Coloca aqui, duro de acertar. Você, Unicórnio, só level 10. Pode colocar Cel Turvantes. Arqueiros de veneno, com certeza. Camporese para encher linguiça. E acabou o espaço do exército. O que? Pode colocar Ordem Pública Imaculada. Tem Corrupção Vampírica que vindo sei lá de onde, por osmose. Ah, daqui de baixo, óbvio. O que? É inúmero. Minha força e sabedoria são suas. 9. Muitos. Protegue-se a batalha contra os anões ali. Se ele perder a batalha contra os anões ali, a gente está ferrado. No próximo turno, já ataca aqui já. Esse exército deles aqui não vai conseguir recrutar nada aqui. Então, não é problema. Zandriga, eu vou começar a reforçar no próximo turno, para caso o Gorbad venha de gracinha. Alraic, eu poderia colocar o seu level 4. Seria bom. Olho da Pantera, já tem o recurso. Já tem a guarnição que eu construí. Acho que a gente poderia deixar esse daqui, que dá 300 de renda sem nada. Vou dar uma ajuda. Beleza, cadê o meu paladino que eu ia mandar de scout lá, velho? Pode continuar indo lá, velho. Acho que agora não tem quem vai te impedir, não. Próximo turno e recuperar é o Kalabad. História do Ganj Tekka legal? Ué, no MMORPG se a história não for legal, é difícil de levar para frente, velho. Só na jogabilidade. Poxa, não entendi esse cara. Ele deu a volta no rio e é isso aí. Ok. Um grandissíssimo Ligoque aí. Esse reino das Dumas vai declarar guerra na gente. Tem dois exércitos do Numas indo para cima. Eu vou ficar louco nessa campanha. Agora a gente já deve estar conseguindo pegar uns quatro e cinco exércitos. Mas se você não venha, mano... Nossa, cara, mas... Que todo mundo me odeia é esse, velho? O que eu fiz para merecer isso? Nossa, mano... Pega isso aqui e tira a renda de comércio. Vanessa pode colocar magia. Focou? Bonitão o Pegas aí hein. Beleza, Próximo está recuperada. Vai adiantar melhor a Zandrig com guarnição? Não. Quer dizer, talvez indo adiante. O exército daquele cara não está tão forte. Dois exércitos fulgios vindo aqui com o Shabit... O caramba... Isso não vai ser divertido. Vamos vir aqui para a cidade e destruir esses anões. Desce do cavalo que o senhor não é voador. Vou precisar de você na muralha. Ataca! Ataca! Felizmente temos catapulta para atacar nesse mesmo turno. Então vamos lá acabar com esses anões. Beleza, vamos atacar daqui mesmo. A catapulta aqui vai ter alcance. Você espera aqui, aqui. Você, eu vou deixar ela quebrando o portão. Dá para ativar mais de uma toy, velho. Você pode esperar aqui, relíquia aqui. Com os irmãos. Para as senhoras! Vamos lá. Seja o rei! A vitória é assustada! Vestória é assustada! Você pode esperar aqui. O vento verde. O vento verde. O vento verde. Pelo! Ataca! Eu servo a senhora! Muita a senhora! Honora e glória! Eles batalham sem honora! Nós estamos prontos! Ordem! Batania! Protector do Helm! Rápido, marcha! Batalha, filmes! Slate os inciviláveis fãs! Você vai precisar de mágica? Vocês podem se aproximando aqui O bônus está pegando lá em cima então é um sucesso Pode atirar aqui no meio dessa zona que está o nosso domingo Estão presos para os homens de Bretonnia Menos de Bretonnia Menos de Bretonnia Sua comando! Vinte por cento! Vamos dar o Cavadelo Verdes Vem os luzes da senhora! Muita a maior força! Para a senhora! Muita a todos! Vem! 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 Ae! Finalmente o Sr. João está lutando Vamo lá, Sr. João Queremos de você Vem! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Subiu os peso pesado agora... Cata a punta, atira aqui, não estão os projetos deles aí. Atestado só tem general. Trinta e nove. Trinta e nove. Eles ainda tem o uso de a gente falar que eu fiz o rancor. Eles que me atacaram. O que você está olhando para a câmera? Ah, esse é um analfogado aqui. Nunca olhe para o cameraman, isso não é profissional. Não, Darwin, nós temos que ir. Eu tenho a força deles! Sim! Traga eles para... Para a senhora! Para a senhora! Para a senhora! Você precisa de mágica! Para a senhora! Não deixa esses caras sozinhos, nós vamos atirando na gente. Caraca, filhares! Senhor de Platônia! Para a vitória! A questão é qual de vocês que é... Não, o Kaiji da Guarnição. Esse cara aqui é do reforço. Tem que matar esse cara aqui. Pra acabar com a facção e conseguir repor no próximo turno. Pega essa galera aí que estão jogando explosivos na gente. 88. Tá quase lá, Cavaleiro Verde. Eu confio. Vai que dá. 97. Vamos lá, meu. Só mais uns tapa. 99. Mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Cheguei. Só me dá aqui. Vou pegar esse reforço deles. Vou atirar aqui no meio da muvuca. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais umas fantais lá dentro e uma Cíndor de cabeça. Vocês podem entrar aqui agora, Cavalaria. Tiv Suzuk Saturnina. Ok, vamos lá. Não, não dá aqui para a complimentary. Não, não dá aqui para o reino. Não, não dá aqui para a pul女ar. Não, não dá aqui para a calça. Ok. Para a justiça! Knights das Elves! Enfim! Os Antonianos! Atacem! Knights das Elves! Para a vitória! Enfim! Não estou nem aí para esse cara que já está dentro da cidade, eu quero esse aqui. A velocidade! 2-Street! Honor! A espera! Enfim! A glória! Estamos prontos! Não vou conseguir repousar, mas vou brigar com os Lagardos depois. Knights das Elves! Enfim! Enfim! Cavaleiro Verde é muito God! Não tem nem como, mano. Que homem! A fé é minha arma! O rei! Knights das Elves! Mas esse cara aqui também só pela penalidade do inimigo. Os heróis da Britonia! Se der, né? Porque ele está com 500 de vida ainda, 300. Mais 2 tapas e você mata, eu acho. Mais um! Opa! Parou! Parou, tomou! Parou, tomou! Parou, tomou! 1 taps! 1 taps! Não mata! Vai, Cavaleiro Verde! O que você para de engatar a primeira ai? Do nada! Do nada! Daughter of Britonia! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 1! 1! É só um vir aqui, ele tá fugindo! Knights of the Wind! Com salga! Ele vai vir! A torchbra foi a caveira, sai daí. Acabou Se eu vir certo, a facção inteira vai ser morta agora Talvez garantir para matar esse calcaide aqui O calcaide tem certeza que é da guarnição, mas só para garantir Minha força e a sabedoria são suas Minha força e a sabedoria são suas Brabíssimo Ser João pode colocar Força d'Arma Virtude da Empatia, mais Aula de Liderança A Benção da Dama Você já tem a Benção da Dama, mas coloca A Benção da Dama é um presente maravilhoso dado a todos os fidalgos da Bretonha Desde que eles se ajoelhem e preguem sua devoção Tá, Maga Põe a Unicórnio Com a testa adornada por um chifre em espiral Essa nobre montaria leva a donzela aonde quer que precise dos dons mágicos dela Na real eu acho que a facção não foi destruída É Nesse time exército tem a Gromigda Bom, você vai vir aqui para Zander que se der tempo Para bater nos homensférios que está lá Ser Edinaldo Com o Cavalaria Com o Cavalaria Por enquanto acho que é o melhor status seu Henry Massive Pode botar aqui Atacar corpo a corpo É o Calabarde Vai para o level 2 E aqui nesse exército aqui Já temos um nome Que é o Sir Paulo Kogos O famoso templário da internet aí Põe esse daqui para aumentar a renda mais Que a gente vai ruxar para o oásis ali depois Pode colocar a alíquota tributária aqui Lachek Eu poderia recrutar os Pegasus agora aqui Mas eu teria que tirar esse negócio da... Aqui Esse O protetor do realm O Pegasus custa quanto? Mil e cem Eu consegui pegar dois Eles são antigrandes então a gente pode substituir por essa galera aqui Não, demora dois turnos, não dá para pegar o Pegasus Ah, que merda velho Eu queria tanto um Pegasus Que merda velho Eu não vou ter dois turnos para esperar velho Depois eu pego Senhor e herói Ah, vocês aqui... Tô quase precisando colocar vocês porqueiros velho Mas até que a estatua de vocês é decente para brigar se precisar Beleza Você pode recrutar mais um peregrino Ajudar na defesa aí De alguma forma Eu não sei se a gente vai conseguir mas O meu medo é eles ganharem aquela batalha da pirâmide E libertar a facção do rei terrível velho Aí vai ser o pior cenário Voltar com o rei terrível Qualquer rei da tumba que voltar é um cenário horrível Ele tava apoiando o Levi Vixe mano Aí manjou bem hein Então a gente liberou o Gilon Ah, você vai querer pai Eu sei que você vai querer pai sim A gente liberou o Gilon de Aquitane aqui É bem legal o modelo dele Mas quando acabar as ideias de nomes aí Que normalmente acontece A gente começa a usar essa galera Por enquanto a gente vai com os senhores personalizados nossos Qual que era a missão do Gilon que eu nem sei velho Derrotar 5 personagens de Mucilon em batalha Eu não derrotei nenhum Ou destruir a facção de Mucilon Ou destruir a facção de Mucilon Não sei se ela foi destruída Bordelota com a facção principal da Bretonha Estrela Estrela Bora Agora Senhor Glória Para os voadores Os bichos selvagens Bastiodontes Estrela Você vai pegar o Engenheiro Do Vermintide? Não sei mano Provavelmente Poderia trazer o Seriginado para ajudar aqui Mas o Sr. John Ele dá conta velho A guarnição não está tão sinistra Quanto poderia estar E tem assuntos mais urgentes para resolver Ali na pirâmide negra Se bem que pode ser que esse maldito Decidei também atacar aqui em Alcalabá de novo Quando eu pegar essa cidade aqui A gente vai para cima dele A gente pegou a pirâmide uma vez Se precisar a gente pega de novo Zandri Vamos tentar colocar o seu level 3 Apesar dos homensferas estarem na cola Agora pode melhorar essa aqui para aumentar o dinheiro O Marco é level 5 só né É O Palácio do Sultão Profitez Profitez Mas a gente tem um Cavalador do Grau na guarnição Para ajudar a defender ali Acho que é isso Próximo turno Destruir os homens lagartos E... Só olhar para frente agora Talvez eu passe o carrinho também Na Serumidade Necrarka Já para espalhar a corrupção em mim A gente se livra deles e acabou E aí Zoom boa noite tranquilo E aí Zoom boa noite tranquilo Ah eu vou matar velho Vou pegar o Sr. John E depois que a gente bater nos homens lagartos Eu já subo Edinaldo para bater em Numas Que eles vão cercar a cidade agora Contudo que eles tem aí Dois exércitos Não cercaram com um só Aí foi Bullis A Sra. Edinaldo precisa urgentemente vir fazer uma visita Que barba cebosa suas né Que digna de um anão criança Minha barba não cresce cara O que eu posso fazer? Ela fica ralinha Eu queria ter uma barba igual a do Bomber Que desse para fazer um nó na cintura Aí não dá velho Valiant Lord Até aqueles gringadores É bastante gente aqui em um turno O Tic Tac voltou Tá a gente não tem tanto arqueiro para derrubar esses voadores Tem 3 voadores 4 com o Tic Tac Mas o Tic Tac vai querer lutar com a gente na muralha provavelmente Eu acho que está suave Vamos lá Assim mesmo Beleza Vamos atacar essa parte aqui mesmo Com duas torres Que aí eu vou pegar a catapulta e atirar bem aqui nessa Linha reta O Cavaleiro Verde já pode ficar encostado ali para quebrar o portão We serve the lady We serve the lady Espera aqui Sir John fica aqui Queria estar com os meus pegos agora mas infelizmente não deu Vou mostrar meu unicórnio lindo e maravilhoso aqui né Da Donzela Olha que coisa linda essa Meu unicórnio Lindão Não é melhor que o Unicórnio rosa Do The Witcher mas ok Paladino de Bretonha Nós lutamos por Bretonha Ah então a torre de vocês já está doida assim né Meu amigo Vamos avançar rápido porque ficar moscando aqui não vai dar não Não é melhor que eu estava vazio Está com uma peça Não é melhor que eu estou esperando depois Vamos aproveitar que eles deixaram a parte da direita aqui descoberta 10 km Small On Reflexão Ravem rápidamente Ravem rápidos 10 km Vá-luego Ravem rápidos Quero informar 9 km 9 km Você vai me encher Pode pegar esse cara aqui. Não vai sobrar muita gente aqui nessa batalha. Mas tudo bem, é a última. A torrezinha doida da Preora. Loyal e verdade! Knights do mundo! Abra as paredes! Prontos para lançar! Encontre todos eles! Infantilidade! Nós obedecemos! O que você sabe? Eles não vão matar todos nós! O que você vê? O que você vê? Não sobrou nada dos peregrinos. Encontre a senhora! Por favor, desape a senhora! A torreira já foi desativada! A torreira já foi desativada! Mas eles estão mirando a infantaria como eu queria! Não ativo outra torre! Desgraçado! Correira já! Engajou o portão reflects! Anal Proteita! Prontos para asthma! Quatro por cento, trinta e dois A Cá conseguiu correr ainda Uma das torres já é nossa, falta só outra ali Ataque essa galera aqui, senão a torre não começa a ser nossa Aguarda o tempo quando você está indo, cara da puta Ae, Atleti Não tem infantaria mais aqui, a torre é minha A minha catapulta Aonde foi esse tiro, parceiro? Ah, ele está mirando no meu bichinho voador Essa torre matou mais que o exército inteiro deles Tranquilamente Pô, só porque eu passei minha cavaleria para o outro lado, vocês estão vindo tudo para fora aqui agora, né? Nós servimos! Isso é sua vontade! Aproveito que ele é voador também Ah lá, caiu Ok A senhora vai Vamos pegar aqui esses projetos deles Knights do mundo Atleti Batalpel, Brans Com haste Fulvild 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 Batalha Batalha Honra a senhora Ah, a torre dele voltou para eles, né? Mano, que dia maravilhoso Esquece os atores 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 Evite ter colocado lá mais para a direita Honra a senhora Atleta Estruem Death do敵 Descer aqui batendo os fracos seguros Vamos ver aqui o General Aqui o que? Guerreiros Saurios Aparentemente a gente consegue brigar com eles, vamos ver E aí eu posso dar a volta dos nossos anti-grandes aqui enquanto eu... Essa nossa cavalaria segura Você pode voltar para cá O Domingo já está voltando aí Vamos ver ele ajudando esse lado aqui A gente conseguiu passar, perfeito Agora a gente dá a volta Corra Domingo Quer dizer, voe, não corra Você não corre, você está voando Como é que estamos aí? A galera não quer correr ainda, ok Tem as vezes os dinossauros aqui já Vai pegar eles, tem o dono do seu vai Vai lá Escorreram aí né, vambora Tem um grupo deles saindo aqui de Croc Seguros Vamos preparar para pegar eles Só Guerreiros Saurios Só Guerreiros Saurios aqui embaixo agora Agora o tempo deles está aqui Tinha duas se não me engano Olha, se os dinossauros não quer brigar, então sai fora Se os dinossauros não quer brigar, então sai fora Basta seu dono, quer dizer Como você disse Com velocidade Sim, Croc Bretonnia Acho que você é bom ir para o outro lado Vou precisar de mais cavalaria Bate prontos Bate prontos Bate prontos Bate prontos Bate prontos É difícil derrubar um aqui Ainda bem que o outro desistiu Ainda bem que o outro desistiu Defender do Reino para o rei Para o rei Procure-se A論idão A論idão Descure-se A senhora Pode ir batendo no portão aí, como vocês estavam fazendo Os carros envolvidos precisam se juntar a briga A gente não conseguiu bater em um dinossauro desses Só cavaleiro do grau para derrubar um bicho desse tamanho O cara está falando que a gente vem por trás Boas vidas serão perdidas aqui, mas vamos dar ali Você está aguardando o tempo, a maldita irá apagar, cara Nós estamos quase correndo aqui O cavaleiro do grau mata porque ele só passa dando grau nos bichos Por isso o Brasil é também protegido pelos cavaleiros do grau Nossa, eu vou fingir que eu nem li, é assim Pior que quando eu comecei a ler eu sabia que estava vindo alguma coisa assim Mas meu amigo Meia-nove no portão Correu aqui Pode perseguir a guarda do templo aí Pode perseguir a guarda do templo aí Vamos lutar contra a Bretonnia Batalha ready Jankar Nós vamos encontrar um companheiro de guerreiros Não resistir em jogar a arbra-lívia Rapaz, é muito dinossauro Gostaria de tirar os cavaleiros do reino se possível O que é que eu quero fazer A gente vai derrubar Com o que eu vou fazer Mais asções de contor Esses malditos O que é 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 uma guerra O que é 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 um barco Tem mais uma árvore O dinossauro dele saiu para brigar grande do nada, porque assim o cavaleiro verde faz o que eu balei. Por que você levantou o voo? Vamos ajudar o voo a caçar dinossauros. Vamos jantar um bifão hoje. Cavaleiro verde mata tem um pulo ali, sem suar. Como é que está aqui essa zona? Não consigo nem dar zona. Não consigo nem dar zona essa parte ali. A câmera não desce mais. Estão me empilhando devagar, basicamente é isso. Atraque-nos, você! Acredita-nos! 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 Caramba! A torre me ferrou muito nessa batalha, mas deu certo. A torre me ferrou muito nessa batalha, mas deu certo. Que coisa! Ficou!